Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nova Nissan Frontier 2023 já começa a chegar ao Brasil A nova Nissan Frontier 2023 começou a ser exportada para o Brasil, onde começa a ser vendida na última semana deste mês. As primeiras unidades da PIC, a PIC é produzida em Córdoba, na Argentina, já desembarcaram no porto do Rio de Janeiro. O modelo será oferecido por R$ 230.197 na versão de entrada S com uma turbina. O motor que equipa a novidade é de 2.3 litros turbo diesel de até 190 cavalos. Nova Nissan Frontier 2023 mudou quase tudo. Preço, detalhe e versões neste vídeo. Veja o vídeo. A PIC, a passa a ter um visual mais arrojado e agressivo, uma vez que conta com uma ampla grade dianteira escurecida, faróis em full LED largos e um longo capô com vincos. A traseira traz amplo Santo Antônio, grandes faróis dispostos na vertical e tampa da caçamba com o nome da PIC, agravada em baixo relevo. As rodas podem ser de 17 ou 18 polegadas. Por dentro, traz volante igual ao do Kicks, parte central do painel de instrumentos é digital de TFT de 7 polegadas, sendo que o velocímetro e contagiros ainda são analógicos. Além de ter uma central multimídia de 8 polegadas com espelhamento com sistemas Android Auto e Apple CarPlay, a nova Nissan Frontier 2023 vem equipada com frenagem automática de emergência, câmeras de 0,360, assistente de permanência em faixa, alerta de tráfego cruzado, monitor de ponto cego, assistente de altura e intensidade dos faróis, controle automático de descida, bloqueio mecânico do diferencial traseiro com limitador, controle eletrônico de frenagem, auxílio de partida em rampa, alerta avançado de colisão frontal, entre outros equipamentos. Em relação à motorização, a Frontier 2023 não teve mudanças no conjunto mecânico. Portanto, segue com o motor de 2.3 litros turbo diesel, que entrega 163 cv e 41 kgfm. Quando utiliza apenas um turbo, e 190 cv com 45,9 kgfm. Quando utiliza o biturbo, a transmissão pode ser manual de 6 velocidades ou automática de 7 marchas. A tração é 4x4 com seletores de terrenos standard, esporte, off-road e tow. Versões e preços Frontier S, R$ 230.197 Frontier C, R$ 258.590 Frontier Attack, R$ 263.648 Frontier XE, R$ 278.942 Frontier Platino, R$ 314.590 Frontier Pro, 4x, R$ 314.590, em colaboração Felipe Salomão.